É, e quem estava nesse voo também, chegou e de lá já caiu direto aqui para Londrina, é a Tatiane Raquel. Tatiane, participou das Olimpíadas, recorde brasileiro, né Tatiane? Não veio medalha, mas veio recorde. Primeiro, parabéns, boa tarde para você. Obrigado por estar aqui com a gente, comigo e com o Cid atendendo. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, mostrando um pouco do meu desempenho lá em Tóquio. E eu tive a oportunidade de voltar com eles no voo também, né? Dei parabéns para as meninas, o Alisson a gente já conhece há bastante tempo, voltou com a gente. E é essa alegria dele aí, muito humilde e a gente convive, né, com o pessoal que pegou a medalha. Infelizmente, eu não tive a oportunidade, mas veio o recorde brasileiro aí e eu estou muito feliz. Isso que é muito bom, né? A gente ficou aqui torcendo por você, viu? Nós mostramos a reportagem antes de você seguir para a Tóquio, a gente ficou torcendo aqui. Tomara que ela consiga, não conseguiu trazer a medalha, mas foi um baita de um desempenho. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E, Tatiane, como é que foi a tua avaliação da tua participação? Você acha que foi ok? Você errou em alguma coisa? Poderia ter sido melhor? Está feliz? Como é que é? Então, eu fui já sabendo, né, o quão difícil era pegar uma final, né? Eu fui com vários objetivos, um deles era bater o recorde brasileiro. Eu queria muito estar na final, mas eu sei o quanto é difícil. As americanas, as quenianas, as africanas vão muito bem nessa prova, mas eu fiquei feliz, né? Porque eu estou fazendo história e eu sou a primeira atleta a fazer essa marca no Brasil e eu quero fazer muito mais, né? Quem sabe deixa para o próximo Jogos Olímpicos na França. Qual foi a sensação de disputar Jogos Olímpicos, estar no meio de todo aquele pessoal também que tinha, assim como você, sonho de estar lá dentro? Qual foi a sensação? Então, é um sonho realizado, né? Conquista muito, assim, eu estou muito feliz com a conquista, porque são vários anos com esse sonho e é surreal, assim. Eu descendo para fazer a minha corrida, veio uma emoção, um sentimento, assim, uma nostalgia, assim, muito grande, porque era um sonho realizado de estar lá e poder correr junto com as meninas que eu via pela televisão, as melhores do mundo, né? Então, eu me senti muito orgulhosa de mim mesmo em estar representando o Brasil, Londrina, Paraná, né? E poder disputar com as melhores do mundo. Então, eu estou muito feliz, muito contente com o meu desempenho. E a gente sabe que não é nada fácil classificar para uma Olimpíada, né, Tatiana? Então, assim, o que você conseguiu aqui da cidade de Londrina, no Paraná, no Brasil, foi um marco mesmo, né? Sim, é muito difícil estar lá, né? Quando a gente chega lá, já é outro patamar. Então, assim, todos esses anos da minha carreira, me dediquei 110% ou mais, né? Então, assim, eu vim em busca dessa conquista há vários anos, eu fiquei de fora em 2016, e dessa vez eu falei que não ia deixar passar, porque eu queria muito estar lá representando o Brasil e eu consegui, né, a vaga. Então, assim, eu tenho que ficar... Mesmo se não tivesse batido o recorde, não tivesse melhorado, eu já estava feliz em estar lá representando. Mas, graças a Deus, eu consegui conquistar o recorde e fazer o meu melhor, né? Dei 100%, infelizmente não veio a final, mas eu saí feliz. Já está esperançosa para a próxima também, né? Já está com o pensamento lá na próxima. Sim, então, assim, a gente conquista uma coisa e já quer outra, né? Então, eu já vou me preparar para a França, tem vários campeonatos até lá, são três anos, mas o objetivo lá é a final e quem sabe tentar uma medalha. Então, assim, eu estou muito orgulhosa do meu resultado, mas eu quero muito mais, então eu vou batalhar para isso. Sempre evoluir, né, Tatiana? Sempre. Mas agora dá uma descansadinha primeiro, né? Deve ter sido muito intensa a preparação para as Olimpíadas e esses dias lá também, né? Sim, a gente veio, assim, vários meses, né? Muito intenso, teve o Sul-Americano, o Troféu Brasil e agora a Olimpíada. Eu estou descansando desde domingo, né? Então, assim, eu não fiz treinos, mas ainda tem a possibilidade de competições fora do Brasil. Então, se caso surgir a oportunidade, devo viajar ainda esse mês, mas se não tiver, aí é descanso e foco para o ano que vem. O ano que vem tem mundial nos Estados Unidos, então, a gente vai com o objetivo de melhorar a marca, de bater o recorde também, tentar o recorde sul-americano, que é o meu objetivo, mas sempre o foco nas Olimpíadas, né? Então, estou descansando agora, mas o foco já está, já estou tentando me preparar psicologicamente e daqui uns dias fisicamente também para essas competições. Tá certo. Tatiana, muito obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente e falar com o público de Londrina, que torceu para você para caramba também. Parabéns mais uma vez e que venha 2024 aí, que venha, de repente, com a medalha, né? É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e fiquem na torcida, fiquem na torcida para representar os jogos na França e nas próximas competições também. Com certeza, mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Obrigada.